Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, o meu pronunciamento se refere à questão da desigualdade no Brasil. Não há que se falar em nação soberana quando infligimos à maioria do povo a situação vergonhosa da exclusão. Então, falo dos mais de 15 milhões de seres humanos, de cidadãos brasileiros que vivem com menos de R$ 5,00 por dia ou R$ 140,00 por mês, formam a massa de miseráveis entregues à extrema pobreza. Falo de outros R$ 54,8 milhões que precisam sustentar a si e suas famílias com R$ 406,00 por mês. Menos de R$ 13,00 por dia. Um em cada quatro brasileiros se encontra na chamada linha da pobreza. A desigualdade voltou a crescer. Entre 2016 e 2017, mais de 2 milhões de pessoas engrossaram o contingente em situação de pobreza, segundo o IBGE. É uma tragédia. Estamos minando o presente e impossibilitando o futuro. Basta dizer que 5 milhões de crianças de 0 a 14 anos estão na extrema pobreza e 18 milhões na pobreza. Uma Síria inteira de desamparados, desprovidos de direitos. No entanto, na contramão dessa calamidade, o rendimento dos 10% mais ricos do Brasil segue aumentando. Recebem até 18 vezes mais do que os 40% mais pobres, nos informa a organização não governamental Oxfam. Essa discrepância, senhores senadores, senhoras senadoras, é inadmissível. Diante dessa realidade perversa, esperava de um presidente eleito e de sua equipe uma declaração firme de compromisso prioritário com esses brasileiros desalidos, apesar de não ter votado nele. E faço deste pronunciamento um alerta para os senadores que aqui permanecem, para os novos que assumem a nobre missão de honrar o voto popular nesta transição do governo e do legislativo. O Senado pode ser fundamental para virar esse jogo, romper a tendência perversa do aumento da miséria e retomar o caminho para uma sociedade mais igualitária, deverá ser a razão dos que passam a ter nas mãos o destino do país. O Parlamento pode ser instrumento para enfrentar a desigualdade e o iminente risco de uma explosão social. A tarefa mais urgente é buscar o equilíbrio entre o ideário liberal do governo eleito e a perspectiva de que o Brasil somente terá êxito pelo desenvolvimento inclusivo. Ainda recentemente, o economista e ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore, em artigo publicado no Estadão, dialogou com o ilustre representante da nova geração da Escola de Chicago, Luiz de Zingales, de quem resgatou e chamou a atenção para o seguinte. Nos Estados Unidos, apesar do aumento da produtividade do trabalho desde 1975, a renda média dos norte-americanos não cresce desde 1975. Por outro lado, verifica-se aumento da renda dos mais ricos, principalmente depois da hipertrofia do sistema financeiro. É algo que preocupa, pois mostra que o capitalismo norte-americano não tem sido capaz de resolver o problema da desigual distribuição de renda, mesmo sendo muito mais eficiente do que o nosso. O alerta de Celso Pastore para o Brasil é de que não será possível alcançar o crescimento sustentável e nem a redução da violência sem distribuição de renda. Sr. Presidente, no atual cenário de sufocante restrição fiscal, o Senado já conta com material para trabalhar desde já. E, a meu ver, a saída está em promover a justiça tributária. Desde sempre, insisto que o modelo tributário adotado no Brasil tem grande influência na desigualdade. O Senado poderia aprofundar a discussão de uma reforma tributária realmente capaz de promover a mudança. Com efeito, precisamos de uma reforma ampla que aponte os rumos para a retomada de uma economia crescente e moderna onde os investimentos surjam, mas que também cumpra o papel de distribuir renda. Sim, porque o sistema tributário deve ser estruturado de acordo com um princípio chamado o princípio de justiça fiscal, que pode ser traduzido como o princípio da capacidade contributiva. O modelo de tributação brasileiro estrangula a capacidade de consumo dos mais vulneráveis e perpetua a concentração de renda. É louvável o esforço de propostas visando simplificar a cobrança de impostos e desburocratizar a economia. Onde irá menos às empresas que geram emprego e trazem benefícios. Igualmente, imprescindível é aliviar a carga da população mais pobre, cobrando dos mais ricos uma parcela mais equitativa de contribuição para o crescimento. O povo está farto de arcar com uma elevada carga tributária sem a contrapartida em serviços de qualidade. Está farto de trabalhar quatro meses para pagar impostos, sabendo que os mais ricos contribuem muito pouco. É só ver o exemplo dos grandes executivos, sócios e acionistas de empresas. Estão livres de pagar impostos sobre lucros e dividendos recebidos. Algo que, por sinal, só existe no Brasil e na Estônia. Estima-se que a reintrodução do tributo poderia gerar 50 bilhões de receita adicional. 50 bilhões de receita adicional. Com o retorno da parcela de lucros e dividendos para a base tributável do Imposto de Renda e a adoção de novas alíquotas para efetivar progressividade sobre as rendas mais altas, é possível aumentar a arrecadação e contribuir para ajuste fiscal. Por outro lado, não vejo razão para que aeronaves particulares, iates e lanchas sejam isentos de impostos como o IPVA. Outro exemplo é o Imposto de Soberanças, que no Brasil tem alíquotas bem menores às de países mais avançados. Exige na Casa propostas sobre todos esses temas, baseadas no princípio esculpido pela própria Carta Magna, segundo o qual, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados conforme a capacidade econômica do contribuinte. Que se faça o enfrentamento. Cita ainda o projeto da minha autoria regulamentando o Imposto sobre Grandes Fortunas. Só com a cobrança do Imposto sobre Grandes Fortunas, IGF, estima-se uma receita anual em torno de R$ 100 bilhões, dependendo da forma como será feita a cobrança. A matéria, no entanto, dormita na Comissão de Assuntos Sociais, no aguardo de ser submetida ao debate. Sei que o desafio que propõe é difícil, quanto mais quando se fala em atingir a elite econômica deste país. Mas é uma discussão, insisto, mais do que necessária, dada a situação social degradante para milhões de brasileiros. Ganha relevância especial, considerando a restrição fiscal e o fato de que o povo está sendo duramente sacrificado pela política econômica adotada nos últimos anos. Esperamos que o futuro governo, que até agora não anunciou qualquer reforma tributária consistente para reduzir a carga tributária, que ele mude de opinião e venha se preocupar com o futuro do nosso país através de uma distribuição de renda equitativa e justa. Senador Humberto Costa, com muito prazer. Em seguida, o senador Paulo. Senador Valadares, primeiro quero registrar aqui mais uma vez a minha admiração, o meu respeito pelo trabalho que V. Exª desenvolve como senador da República, pelo Estado de Sergipe. Já tive a oportunidade de lhe dizer por mais de uma vez que o considero um dos melhores quadros dessa Casa com projetos e ações importantes e hoje o pronunciamento de V. Exª só corrobora essa minha avaliação. E o tema que V. Exª traz hoje, que é o do agravamento das desigualdades em nível mundial, mas especialmente aqui no Brasil, realmente é algo que precisa a cada dia estar mais presente na nossa pauta, no nosso debate e nas nossas ações. Esse processo se agravou ao longo desses últimos dois anos, quando a política que foi implementada pelo governo Temer não somente desmontou parte dos programas sociais, mas principalmente estabeleceu uma política de contenção de gastos, de investimentos, que não só incidiram sobre o emprego, sobre a atividade econômica, mas também sobre a receita do próprio governo. Então, eu entendo que o alerta que V. Exª traz, ele é muito importante, considero muito relevante essa colocação e estou dentre aqueles que, como V. Exª, luta para que no Brasil nós possamos ter desenvolvimento sustentável. Isso só acontece se nós tivermos muito menos desigualdade. Parabéns. Agradeço a V. Exª, senador Humberto, pela sua opinião abalizada, um senador atuante que se volta sempre para os interesses sociais e econômicos do nosso país, senador Paulo Rocha, com a anuência do presidente em exercício. Senador Antônio Carlos Valadares, o Senado vai sentir falta da sua participação aqui, principalmente no momento que se avizinha de um governo que, pelo que está se avizinhando aí, vem dar continuidade a este processo que iniciou no governo Temer. Volta de novo bater na porta do pobre, principalmente do interior do nosso país, este problema que o senhor levanta oportunamente... A desigualdade. A desigualdade. Todos sabemos que a conquista de governos populares e democráticos, como foi do governo Lula, ele tem essa perspectiva de diminuir diferenças, desigualdades. Nosso país é injustamente, altamente desigual. 50% do patrimônio do nosso país está na mão de apenas seis famílias. E isso é de uma crueldade na questão da desigualdade do nosso país. Um país rico, mas um povo pobre e muito pobre. A principal conquista que nós tivemos foi uma política econômica que crescia e distribuía renda. Não só na valorização do salário mínimo, mas em políticas públicas inclusivas. E na agricultura familiar, foi um grande avanço que, com o Pronaf, e os investimentos, quer seja em políticas de desenvolvimento, como o Luz para Todos, como a Minha Casa é Minha Vida, no campo, como o PAA, que era uma política de aquisição de alimentos, porque aumentou a produção no campo. e, portanto, tinha uma política de governo que, digamos assim, para combater a fome, a questão do fome zero, tinha a política, por exemplo, da aquisição dos alimentos. Isso levou a agricultura familiar a ser responsável por 70% da alimentação que chega no prato do brasileiro. E isso está caindo por terra. Os dados que a Vossa Excelência usa são dados reais e oficiais. Nesses dois anos de governo Temer, voltou a pobreza e voltou a concentração de renda de novo na mão dos 1% dos grandes do nosso país. Parabenizo a Vossa Excelência e vamos sentir falta de um senador como o senhor com esta sensibilidade, mas também com esta firmeza na defesa do nosso povo, principalmente dos mais humildes. Agradeço, senador. Paulo Rocha incorporo suas palavras muito generosas e também que aprofundou o debate nesta sessão que eu considero uma das mais importantes que já realizamos no Senado Federal. Senhor presidente, muito obrigado pela tolerância.